Música Olá pessoal, tudo certo? Aqui quem está falando é o Matheus Cassiano E nesse vídeo estou trazendo para vocês a 11ª parte do jogo Spyro 3 Year of the Dragon, um jogo exclusivo para o Playstation 1 Bem pessoal, nesse vídeo provavelmente eu vou fazer o meu último vídeo com o Facecam Tendo em vista que eu fiz dois vídeos com o uso da Facecam Que foi Crash Bandicoot 2, Cortex-2xback a parte 4 E o desafio de Crash Bandicoot 3 de conseguir bater o tempo dos desenvolvedores Então essa parte 11 de Spyro 3 provavelmente vai marcar como meu último teste da Facecam Beleza minha gente? Porque como prometido, eu estou testando a minha câmera, a minha Facecam Para fazer um trabalho escolar, tranquilo? Eu espero que agora vocês estejam me ouvindo bem Analisando bem a minha função, tranquilo pessoal? Bem, como prometido, nesse vídeo vamos fazer a Enchanted Towers A fase que vamos fazer nesse vídeo E a partir de agora vamos entrar nela, beleza minha gente? Vamos embora Um cenário bem bonito, por sinal, sem sombra de dúvidas E já obtemos duas gêmeas logo de cara, primeiro vamos falar com o Pablo Beleza, ele falou sobre os rinoceros Que foram construir uma estátua da Feiticeira Mas após a construção, ela reclamou que estava tão feio Se você me perguntar A estátua tem que ser um pouco mais bonita, se não estiver enganado Depois eu analiso melhor a tradução, beleza minha gente? Eita! Eu peguei ele desprevenido Eu realmente não esperava que Eu realmente não esperava atingir esse bichinho que veio na minha cola O curioso é que a música dessa fase da Enchanted Towers Bom, pelo menos dessa parte aqui É uma música similar à parte do Sergeant Bird Todas as partes do Sergeant Bird Ai, errei Todas as partes do Sergeant Bird tem essa música, beleza minha gente? Mas eu diria que essa não é a música da Enchanted Towers, beleza minha gente? Primeiro a gente vai atingir esse carinha aqui Ver se consegue atingir ele Ai, o primeiro foi Esse vídeo vai ser bem curtinho Porque eu já vou dizendo, já vou antecipando aqui Dando spoiler pra vocês Alguns podem não gostar, mas é bom Mas logo de cara Eu já digo pra vocês que não vai dar pra fazer toda a fase em um só vídeo Provavelmente eu vou levar dois ou três vídeos Pra completar a toda a fase da Enchanted Towers Mas por prevenção Vamos dar uma olhada no ar, beleza minha gente? Bom, a gente vai ter que destruir a estátua da Feiticeira E resgatar como primeiro ovo, na verdade A gente tem que resgatar 500 gemas E também 6 ovos, beleza minha gente? É isso que a gente vai precisar fazer nessa fase Por isso que eu digo que logo de cara já não vai ser possível pegar todas as gemas Até porque além da fase ser bem longa Tem muitos locais para serem explorados duas de uma só vez, muito bom Esse daqui só vai na... Esse daí só vai no fogo mesmo Duas vezes Ai ai Tô mal hein Nesse aspecto eu tô mal Já foi três minutos, eu perdi um tempinho explicando Com base por que eu tô fazendo vídeo com o Facecam Eu até pensei em arriscar, fazer uma jogada arriscada Mas não, não é uma boa fazer isso não Beleza minha gente? Até aqui tudo tranquilo, sem problema Vamos ver aqui do lado tem reme Até aqui não Pronto Pronto Agora vamos planar aqui para o outro lado do cenário Tomar cuidado para não ser atendido por esse homem da marreta Esse homem gosta de dar uma marretada hein E aqui do outro lado tem o primeiro ovo que chama Gladys De lacinho Ih, tá resfriado né Gladys É uma brincadeirinha, beleza minha gente? Agora vamos voltar aqui para o ponto principal Tomar cuidado com esse homem aqui da Serra Elétrica É o Jason Tomar cuidado com o Jason O Jason, o homem da Serra Elétrica Eu acho que é Jason o nome do filme, beleza minha gente? Se não for Jason eu vou pesquisar mais a fundo, beleza minha gente? Bom Aqui tem esse morcego bem feinho Muito feio Tão feio para ser um morcego hein? Você viu que eu quase que acabei caindo Tive que usar o rover, o triângulo para pairar o Spyro, beleza minha gente? Acabei tendo que apelar para esse recurso Vamos vir aqui para cima ver se tem alguma gema Tem Tem gema aqui do lado Eis a questão Será que dá para caçar ali o outro lado? Vou tentar Vai ser um pouco arriscado mas eu vou tentar Consegui Consegui chegar aqui Vamos vir aqui para cima Mais uma vida Mais uma vida para a conta Acho que eu estou com 10 Isso mesmo Estou com 10 vidas Bom Em vídeos passados Eu tive que apelar para o Save State Mas agora eu não estou mais usando o Save State Até porque eu estou usando um outro controle Beleza minha gente? Vamos ver se aqui no topo tem alguma coisa Acredito que não Acredito que é só isso mesmo Com quantas gemas eu estou? Quantas gemas eu peguei? 113 113 e recuperei um ovo Eu já vou dizer logo os objetivos que eu tenho Eu vou cumprir os objetivos dessa área Primeiramente E em seguida eu vou fazer a parte do skate Tudo nesse vídeo Beleza minha gente? Porém os demais objetivos eu vou deixar para depois Beleza minha gente? Vamos para cá Vamos planar para essa área aqui Perfeito Chegamos Agora vamos tomar cuidado com esses morcegos feios Que ficam cuspindo fogo para cima de nós E para piorar eu fui atingido Toma Toma Só que não Ai caraca Boa Eu estou mal para caramba hoje Nossa Que decepção Spyro Estou mal para caramba hoje Toma um cuidado com o Jason O homem da serra elétrica Ainda bem que tem essa ovelha aqui do lado Ufa Jason O cara da serra elétrica Agora pode ser atingido pelo carinha aí da marreta Eu acho engraçado Quando o personagem é atingido Mas não vou falar com ele agora não Bom Eu agora vou usar o save state Porque tem um truquinho que eu estou pretendendo fazer Que ele é bem bacana Ó Qual é a ideia que eu estou pretendendo fazer? Eu estou pretendendo fazer o seguinte Eu vou ativar esse foguete Aí depois eu volto para o normal Porque é a forma mais honesta que tem Beleza minha gente? Eu vou ativar Opa Eu vou ativar Eu vou ativar esse foguete Vou ativar esse E vou falar aqui com ele Beleza minha gente? Estou pronta para revelar o nome de Glitch Olha o barulho Olha o barulho Muito barulhento por sinal né Se você puder apenas Lightar os três roquetes por aqui Minha masterpiece vai ser completa É o Glitch não funcionou Provavelmente Fui tentar fazer o Glitch Porém não funcionou Ah porque eu não ativei esse foguete Ah tá Acho que foi por isso que o Glitch não funcionou Mas pelo menos eu fiz a forma mais honesta que pude Pronto Foi Muito bom Eu espero que ele explode Beleza Resgatamos aqui o segundo ovo Cujão chama Peanut 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 Eu achei que quer dizer Amendoim A tradução para o português Eu não sei se Se o que eu falei Tá certo Beleza minha gente? Mas se eu tiver errado Eu peço a vocês Que me Que me corrijam Nos comentários Ai meu Deus do céu Toma pra ver com esse bichinho Agora vai Agora vai Pronto Matei Vamos subir aqui em cima E vamos Pra essa parte aqui Pegar essas ramas aqui de cima Beleza minha gente? E agora vamos Planar pra essa área aqui Rapaz Senti firmeza agora Porque Eu quero saber O que que tem aqui em cima Mas eu ainda não explorei Essa área ainda Eu senti firmeza Pra descobrir O que que tem aqui em cima Mas Não sei Não sei Bom Vamos Vamos aqui pra baixo Vamos Pronto Justamente aqui A área do skate Beleza minha gente? Vamos entrar dentro Vamos aproveitar Pra recuperar a energia Dois partes Ó A música da Enchanted Towers É essa A música da Enchanted Towers Essa música Que tinha tocado antes Era a parte do Sergeant Bird Beleza minha gente? Eu logo Logo vi Que era uma música Do Sergeant Que era uma fase Do Sergeant Bird Porque a música A música faz com que a gente tenha uma dedução um pouquinho mais plausível É isso Uma conclusão Uma dedução ainda mais plausível Conclui-se que Tennis Bishing Que a música é do Sergeant Bird Então pressupõe-se que tem Com o Sergeant Bird dentro dela Nessa parte do Skate Eu não tô conseguindo voltar aqui pro topo Eita que legal Hoje eu tô Hoje eu tô Bem que só uma beça né Vamos lá Vamos lá Vamos lá Espário Bate Isso Agora sim Vamos aproveitar aqui Pra pegar As demais gemas Onde é que serão Onde será que estão Essas outras gemas Tá aqui Vamos subir aqui Na parte de cima Dá uma cuspida Ah Não funciona Só funciona se for com o Skate Só funciona se for com o Skate Então Eita Ai Que porcaria Rapaz Eu não consigo chegar aqui No topo não Então o que eu faço Tá osso Acho que aqui dá Pra alcançar o topo Aí Foi Pronto Deu certo Muito bom Agora sim Vamos falar com o Hunter Já que eu peguei as demais gemas Agora vamos falar com o Hunter Você já viu Uma vez que você Basta Um pouco de truque Você pode Ganhar Um grande Ponto Neste lugar O que você diz Eu vou mostrar Um pouco de movimentos Bom É o maior O maior Picha de Skate Que você já viu Ele quer mostrar Alguns Alguns truques Então Ele tá chamando A gente Pra Pra um racha Então Vamos embora Pra um racha Né Vamos lá Simbora Ok Agora Tente fazer Um roll Você pode Roll Em midair Ah tá O roll Beleza Ele tá Nos ensinando Alguns truques Pra gente Ah tá Pronto Hey Nice roll Excelente Vamos tentar Fazer aqui O flip O flip Ele é feito Também Com o botão Triângulo Beleza O roll A gente roda Pra as laterais E o flip Ele roda De frente Beleza Meu gente Mais ou menos Assim Pronto Desse jeitinho Tranquilo Agora o ultimo passo Que o hunter Vai nos ensinar É Dar um Um flip Assim Mais ou menos Assim Beleza Meu gente Pronto Bora Fua Bora lá Agora ele vai nos ensinar A fazer um 900 Rapaz Um 900 É osso Vamos ver Se eu consigo Fazer Ai Errei Vamos de novo Aí Quase Consegui Fazer 900 Vamos lá Ah De novo Foi quase Agora vai Aí Acho que agora foi Boa Garoto Ufa Agora vamos tentar Fazer o máximo De pontos Que a gente puder Vamos ver Se dá certo Aí tem que fazer Acima de 900 Pontos Acho que é isso Ah Não deu Vamos de novo É porque O controle Não tem funcionado direito Aí Ah Não funcionou Eu estou pensando Muito bom Agora nós vamos fazer Um estilo livre Ou seja Uma competição Beleza Minha gente Vamos embora Para a competição Bora ver Vamos ver Se eu consigo Ser a minha habilidosa Que o Hunter Vamos de novo Vamos de novo Vamos de novo Vamos 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 fazer O simples Feijão com arroz Feijão com arroz Isso Vamos fazer Um feijão com arroz Ok Muito bom Ok Ah não Isso Daqui a pouco Eu pego mais itens Ah Não consigo Tá Tá Osso As Três As Três Torres Vamos Vem aqui Pra cima Vamos ver se consigo Pegar as Três Torres Caraca O Hunter Tá me Dando de Lavada Bom Eu sou ruim Viu Nessa parte Vou ser bem sério Contigo Eu sou péssimo Vou ser bem sério Contigo Tá Osso Ah É aqui Dentro Minha gente É aqui Dentro Rapaz Eu não tô Eu não tô querendo Por enquanto Ser melhor que o Hunter Agora não Olha Tanto é que eu tô ruim Tô horrível Ruim não Péssimo Olha o tanto de ponto Que o Hunter O Hunter tá me humilhando Aqui Aí Consegui fazer um gulp Boa garoto Fazer o que né Fazer o que né Vamos de novo Ó Vamos esperar o tempo Acabar e vamos tentar fazer tudo novo Beleza né gente Eu não consegui ser o melhor que o Hunter Mas Vamos tentar novamente Vamos tentar novamente Bora simbora Partiu Pulou Eu tô pensando que você está pronto Partiu Agora vai Aê Vamos lá Fazer o cinco Fazer o feijão Com arroz Aqui Um Quase Quase foi Quase que eu consegui fazer o feijão Ah Dá osso Fazer essa bexiga Vamos Corre 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 Que o Hunter tá indo mais rápido Aqui Pronto Double flip Perfeito Vamos aqui pra dentro Vamos lá Aí Uh Vamos de novo Vamos de novo Tá difícil Tá difícil Essa parte Tá muito complicado Eu Porque eu Nunca joguei Essa parte Nunca mais joguei Tô sim Com muita dificuldade Agora Eita Vamos lá Mas as dificuldades foram feitas Para a gente superá-las Vamos lá Vamos embora Bora Let's go Ai Errei Errei logo de cara Boa Vamos subir Vamos subir Vamos subir Aí Aí Aê Consegui Consegui fazer o Big Gun Isso Isso Ah, quase consegui fazer o Gump Vamos lá, ai meu Deus, ainda estou ganhando, ainda estou ganhando, vamos lá Isso Isso, boa Isso Ui, carambolas, vamos de novo, cadê o Skate, cadê o Skate, isso Vamos, 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 estou ganhando de lavada do Hunter Isso, vamos lá, agora vai Vamos lá, agora estou na frente, agora vou ganhar Ok Ok, consegui ganhar do Hunter, ufa, consegui, muito bom Terminei a missão por enquanto até aqui E mais um ovo que me chama Alex Ufa, consegui, muito bom Agora vamos pegar as gemas achadas dessa fase, né, pegar o que falta, beleza, minha gente Acho que é só com a ajuda do Skate, vai ser bem difícil Vamos lá Vamos lá Vamos ver se a gente vai fazer o contrário Ah, meu Deus, eu fiz um movimento aqui que era bem massa O Double Twisted Lime Vamos tentar fazer o Skill Point Vamos tentar fazer o lance do Skill Point Tá osso Vamos tentar de novo Vamos lá, agora vai Ai, tá difícil Boy, tá difícil essa parte Peraí Ah, pensei que tinha uma gema aqui, mas não tem Onde é que fica essas Triple Towers? É pra cá? Acho que é pra cá as Triple Towers Onde é que fica as Triple Towers, hein? Aqui pra dentro? Ai, quase, quase, quase Mas eu tô indo bem, tô indo bem Só que não, tenta de novo Rapaz, eu tô ficando no quase, tá batendo na trava, e as chances? Vou fazer o básico Pronto Single Row Ride, perfeito Tá bom Meu amigo, eu tô mal pra caramba Tá ridículo Mas pessoal, acho que eu desisto Vou fazer em off Vou fazer em off E... Daqui a pouco eu volto pra cá Beleza, minha gente Então... O vídeo tá ficando longo demais Longo demais mesmo Então... Eu acho que eu vou me despedindo por aqui Provavelmente Aqui tudo indica Mas tentei fazer o que pude Pediando do possível Beleza, minha gente Ó, pra variar Acabei morrendo Pra variar Acabei morrendo Vamos tentar novamente Porque eu acho que eu deduzo que tem alguma coisa Meu amigo, hoje eu tô... Hoje eu tô... Que tô hoje, hein Eu quero voltar pra cima, rapaz Ah, não peguei as gemas aqui E tem o topo pra subir Excelente As gemas aqui na parte de cima Perfeito Ah, não, não, não Essa parte aqui é do Sergeant Bird Essa parte aqui é do Sergeant Bird Não deu pra alcançar aqui o topo Estou regredindo pro mesmo local de sempre Ah, mora aqui não Bem, pessoal O vídeo tá ficando muito longo Eu acho que eu vou... Acho que eu vou terminar aqui mesmo Provavelmente Porque o vídeo tá ficando louco demais Essa parte era do Sergeant Bird Acabei fazendo tudo errado Oh, coisa bacana Ah, tá Dá certo também vindo pra cá Excelente Vou pegar aqui essas últimas gemas Rapaz, esse vídeo vai ficar longo, hein Acho que é só com o Sergeant Bird mesmo Pegando essas gemas aí de cima Beleza, minha gente Então Agora não Vou fazer depois Vou fazer só quando tiver o Sergeant Bird disponível Bem, pessoal, é isso É isso, então Falta só pegar esse baluzinho aqui de gemas E eu vou encerrando o vídeo por aqui Ouvindo bem logo, por sinal O que é que tá me atingindo aqui? Ah, esse carinha aqui, né? Pronto, já peguei as gemas suficientes Então Acho que eu Vou me despedir por aqui Beleza, pessoal? Eu vou até dar um save state Vou até Colocar Os fários perfilados Em uma dessas áreas aqui Pra Terminar o vídeo por aqui Beleza, minha gente? Então É aqui que eu vou deixar os fários perfilados E vou terminando esse vídeo por aqui Se vocês gostaram desse vídeo Clique no gostei Se você não gostou Clique em não gostei Pois o que vale mesmo É a sua sinceridade Para demais conteúdos Eu peço a vocês A sua inscrição Que ative o sininho Pra estar sempre notificado À medida que eu vou sair No vídeo novo De qualquer série Que esteja rolando no canal Beleza, minha gente? Então é isso, pessoal Valeu! Deus abençoe vocês E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo